Videogames e acessórios além de produtos geeks com o melhor preço é na Play Shop Games, links na descrição. Pra você que tá ligado, aqui quem vos fala é o Spear Londelli e galera, apesar de na maioria das vezes a gente preferir um game single player, às vezes bate aquela vontade da hora de simplesmente jogar algum game de dois ou até mesmo de até mais jogadores. E é exatamente sobre diversão que o vídeo de hoje se trata, beleza? Porque não tem coisa mais da hora do que jogar com os amigos, tanto online multiplayer quanto local. Então vem comigo nessa jornada de jogos incríveis, onde conheceremos 10 grandes jogos multiplayer muito esperados em 2020. Bora lá porque o vídeo só começou. Pra começar temos Marvel Avengers, que por sinal tá sendo feito pelos mesmos desenvolvedores da franquia Tomb Raider. E essa é uma nova experiência da Marvel com jogadores controlando vários heróis da franquia Marvel também. Na história mostrada até agora, sabemos que o jogo vai ocorrer logo depois da inauguração de uma nova sede dos Vingadores e um acidente faz com que essa sede e a cidade sejam totalmente destruídas. Como resultado, os Vingadores se juntaram, mais uma nova ameaça pode fazer com que esses heróis lutem pra salvar a humanidade novamente. Só pra lembrar galera, Marvel Avengers é um game online cooperativo que pode ser jogado com até 4 jogadores e chega no Xbox One, no Playstation 4 e no Google Stadia no dia 15 de maio de 2020. Mas isso não é como essa história finaliza. Quando o assunto é popularidade, Minecraft sem dúvidas é um dos primeiros da fila e ainda continua proporcionando aos veteranos e novatos muitas horas de jogatina. Eu sinceramente nunca fui muito fã de Minecraft galera, mas sinceramente depois de ver o anúncio de Dungeons eu fiquei um tanto quanto interessado, principalmente pelo fato do game ter uma pegada de RPG, exploração e criação. E claro, detalhe crucial, o que pode ser jogado em até 4 jogadores de forma online cooperativa também. Se você não sabe, Minecraft Dungeons vai chegar no Xbox One, no Playstation 4, no Nintendo Switch e no PC esse ano também. Com o início nos mercados orientais, Crossfire sem dúvidas se tornou um dos FPS mais populares daquele tempo. O título floresceu novamente graças a um anúncio da Microsoft sobre o jogo que está chegando no Xbox agora. E então Crossfire X vai contar a história de duas empresas mercenárias, onde os jogadores vão poder escolher para lutar. Seja o grupo terrorista da lista negra ou o risco global como são chamadas as equipes. Crossfire X ainda não foi confirmado se vai existir um modo cooperativo, tá galera? Afinal de contas o game vai ter uma campanha. Mas o que sabemos até o momento é que sim. Ele vai contar com um multiplayer que promete ser bem frenético. O game já tem disponível para PC e brevemente chega no Xbox One. Anunciado em 2019, a Torny Banner Studios espera lançar Chivalry 2 antes do final desse ano, como a desenvolvedora disse. Nesse segundo título o game está dobrando o número de jogadores capazes de entrar no campo de batalha, totalizando então em 64 jogadores. Da mesma forma o jogador vai poder andar a cavalo tanto fora como dentro das batalhas, algo que vai deixar os confrontos ainda mais caóticos quando a gente colidir a nossa espada com as forças inimigas. Só para se ter uma ideia galera, a empresa disse que as batalhas aqui vão ser mais ou menos aí vistas na série Game of Thrones, tá ligado? Enfim, o que eu espero é que esse jogo venha deliciosamente desse jeito e proporcione para a gente uma experiência medieval insana. Chivalry 2 chega em 2020 também e é outro game bastante esperado no mundo online. Bastante centrado no parkour com zumbis e obstáculos hostis para lidar, Dying Light 2 faz também parte dos jogos cooperativos online brilhantes para a gente jogar em 2020. Como eu disse aqui galera, a gente vai ter a disponibilidade de jogar com até 4 jogadores, mas como esse jogo depende muito de escolhas, o host aparentemente vai estar no controle da progressão narrativa do jogo. Pelo que a equipe de desenvolvimento alertou os fãs até agora sobre o jogo, é que qualquer um dos seus amigos vão poder entrar na sua sessão. Aqueles que se juntarem vão poder jogar com as suas armas e suas atualizações. Mas a progressão da campanha e as escolhas reais vão ser determinadas pelo anfitrião. Dying Light 2 chega também esse ano no Xbox One, no Playstation 4, no PC e não galera, o game não vai contar com o modo online multijogador. Dying Light 2 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 Um sucesso estrondante foi Cuphead quando chegou no mercado dos games. Com um estilo retrô clássico onde os jogadores lutam contra uma série de chefes e apesar de ter bastante conteúdo e muito desafiador, Cuphead então anunciou The Delicious Last Curse, que é uma nova DLC que vai trazer um novo personagem jogável chamado Chalice. Se você já jogou Cuphead e tem familiaridade com o modo cooperativo do game, a pegada vai continuar a mesma, tá galera? Cuphead é um jogo disponível para Xbox One, PC e Nintendo Switch e vale muito a pena a gente conferir quando essa DLC for lançada. Totalmente diferente comparado aos jogos anteriores, Ray-Ban 6 Quarantine é outro game online que promete chegar em 2020 também. Na história do game a gente vai lutar contra um parasita alienígena desconhecido que transformou os humanos em criaturas sinistras. Apesar de a gente se deparar apenas com um pequeno teaser do game, a empresa confirmou que Ray-Ban 6 vai sim trazer uma experiência cooperativa provavelmente semelhante ao do Siege. Ray-Ban 6 Quarantine chega esse ano no Playstation 4, no Xbox e no PC também. Esse sem dúvidas pode ser o jogo de zumbi mais insano e sanguinário de todos os tempos. Depois de jogar uma quantidade significante dessa maravilha, eu sinceramente vejo que essa mistura de Sniper Elite com Left 4 Dead tá totalmente confortável e comprovada. O universo Zombie tomou conta desse jogo cooperativo fantástico onde a gente pode se deparar com gigantes furiosos e até tubarões zumbi insanos. Zombie Army 4 Dead War é um game que foi lançado no dia 4 de fevereiro para PC, Playstation 4 e Xbox One. E se você quiser conferir o início de gameplay que eu fiz aqui no canal, é só clicar no card que aparece aí na tela pra você. Indiscutivelmente, o Watch Dogs Legion foi a cereja do bolo na E3 de 2019. O game de ação de mundo aberto em Londres vai permitir que você aparentemente jogue como qualquer um. Enquanto a gente aguarda pra mais detalhes sobre como isso funciona exatamente, muitos de vocês com certeza já se perguntaram Será que o Watch Dogs Legion vai ser online? Ou ter algum tipo de multiplayer? Pois bem galera, pra nossa alegria sim. O game promete trazer um modo cooperativo online e pelo que parece até cooperativo local. Caraca galera, vai ser muito da hora hein. Enfim, o que nos resta é aguardar pra mais informações da Ubisoft e claro, eu vou deixar vocês antenados de todas elas tá. O Watch Dogs Legion é bastante esperado pra esse ano também no Xbox One, no Playstation 4, no PC e no Google Stadia. E como um grande bônus dessa lista, temos Godfall galera, que ao que tudo indica vai ser o primeiro jogo lançado pra Playstation 5, também chegando no PC. A desenvolvedora do game disse que Godfall sempre foi pensado pra ser um jogo cooperativo. E uma coisa insana e nova por sinal, é que você vai participar de forma instantânea de uma sala cooperativa, sem ter que ficar esperando alguma fila de sala online. Em Godfall, o jogador vai encontrar cavaleiros valentes e várias dimensões que precisam ser visitadas e saqueadas. Aqui o jogador controla um dos últimos cavaleiros remanescentes de uma ordem de cavaleiros, com a intenção de parar o apocalipse e preservar os últimos vestígios do mundo. A gente vai enfrentar grandes desafios nessa jornada, que promete ser single player e também cooperativa. Enfim galera, 2020 sem dúvidas vai ser um ano brilhante e mais brilhante ainda, quando a gente sabe que vários jogos vão conectar mais pessoas ao redor do mundo. Lembrando que existem vários outros jogos que vão sair online também, como Dark Alliance, Raylo Infinity, Westland 3, Resident Evil 3 Resistance, Humankind, Age of Empires 4 e muito mais. E não se esqueçam, essa lista em breve pode se atualizar, tá pessoal? Então é bom que a gente fique antenado. E claro né galera, o mais importante, não esqueçam o like grandioso que ajuda demais a divulgar o canal e o crescimento dele também. E se você ainda não é inscrito, já se inscreve e ativa o sininho pra não perder absolutamente nada do que eu trago de novo por aqui. Grande abraço, tudo de bom sempre e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho